não se esqueça não se esqueça não se esqueça chile segunda-feira Ponto comparada total, pista 1-0. Autorizado, ponto comparada total, pista 1-0. Quilo emagrado. A fortaleza em volta. avata, mais esperadaréal Bradford, b10��요? ём側 vão vão vc 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 Não se esqueça. 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 100 100 100 100 100 100 50, 40, 30, 30, 20, 20, 10, 10 20, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 29, 28, 30, 31, 35, 27, 29, 29, 30, 33, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL